oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui do blog de intercâmbio e cara eu tô pensando em fazer um esquema diferente aqui no blog de intercâmbio vou fazer o seguinte como eu fiz lá no ano passado com vlog de intercâmbio original, e como essa aqui é a parte 2 e tal, e esse aqui seria um complemento, praticamente um complemento daquele meu intercâmbio passado, então eu vou relatar como eu fiz no outro todas as minhas semanas de intercâmbio, assim é o meu programa melhor e tal, aí todo final de semana tem um conteúdo, porque se eu falar de tópicos como eu falei, por exemplo, de viagem, aquilo lá acho que eu falei no primeiro dia que eu cheguei em Dublin, então foi a primeira situação, então eu vou falando as situações, vou falando onde é que eu fui, talvez mostrando algumas imagens de onde eu fui também, da viagem e tal, como eu fiz aquela vez, só para esse, digamos, um vlog de intercâmbio e tal, como eu fiz aquela vez e para ter sempre conteúdo, como eu ouvia falar anteriormente, e cara, eu finalmente consegui uma casa, como vocês podem ver aqui eu estou num quarto, eu consegui, eu tive muita sorte, mas em Dublin está sendo uma situação muito complicada para você achar a casa, se você vier para Dublin, fique sabendo disso, nessa temporada aqui do St. Patrick's Day, que St. Patrick's Day é dia 16 de março, então nessa temporada aqui está muito difícil, porque está vindo muita gente e tem poucas casas para essa tanto de gente que vai vir, então cara, é muito complicado, Dublin aqui é, para coisa de aluguel é muito difícil, principalmente porque o aluguel aqui é caro, esse lugar aqui que eu consegui, por exemplo, é de 600 conto, e cara, você, se você quiser um quarto individual como eu conseguia por 600, se você quiser compartilhado, você até consegue por 400, mas mesmo assim você passa por um processo de, tanto você tem que ir lá naquele site lá do daft.ie, que até vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem esse slide, e também o range.ie, são dois tipos de site lá, e você coloca as regiões de Dublin, que é Dublin dividido em W1, W2, W3, W4, são os códigos postais de Dublin, né? É como se fosse o nosso CEP, o CEP no Brasil, que é 0 e tal, aí tem vários, tem uma sequência de números, o CEP e tal, e aí você se localiza por isso, e aqui a localização é por isso, o CEP daqui seria o nome da cidade e o número, assim, W1 é de um lado do Rio, W2 é do outro lado do Rio. Então essa é a diferença desses dois Dublins, né? Dessas duas regiões. E cara, pra achar essa casa aqui foi meio complicado, eu passei final de semana inteiro, desde aquele vídeo que eu gravei das viagens lá, eu passei, que aquilo lá foi um final de semana, foi uma sexta-feira. Desde sexta-feira até domingo, eu fiquei nessa aí de procurar casa, cara, e foi foda. Eu fiquei andando pra lá e pra cá, o dia que eu mais andei foi sábado, sábado foi um dia complicado, eu tive que tanto ir no mercado quanto visitar casa, então minhas costas chegaram a doer, as pernas doeram, mas é isso que acontece em Dublin, você mais anda do que qualquer outra coisa. É claro que você pode usar ônibus, mas como eu tava querendo economizar, eu acabei usando mesmo os meus pés, não os ônibus, né? pra ir nas casas e tudo, eu tava no mercado. E cara, mercado aqui é algo muito barato. Ah, barato mesmo, não tô brincando não. Uma hora, talvez no próximo vídeo eu falo um vídeo, eu faço sobre mercado e tal, o que eu mostro os recibos, é que os recibos, eles tão meio longe agora, mas no próximo vídeo eu vou fazer sobre mercado, dessa vez só sobre acomodação mesmo. Cada semana, né, dependendo do que acontecer aqui, eu vou também incluindo um tópico, além de falar do meu dia, da minha semana e tal, eu ainda incluo um tópico também. E cara, eu visitei mais uma loja de videogame, que foi a CEX, mais uma CEX, e tem uma loja também chamada Smith's, então pra quem é gamer, aqui em Dublin tem várias lojas de videogame, cara, e eu tava até pensando em fazer um vídeo no canal sobre isso, um quadro específico sobre as lojas de videogame, mas, anyway, eu vou falando aqui mesmo, e nessa que eu fui, fica na North Street Road, acho que é uma rua bem, mas bem longe daqui, foi em Duncondra, foi uma CEX que ficava bem em Duncondra, na Swartz Road, cara, uma rua chamada de Faca, não, Faca não, Espada, na verdade, Rua Espada, e tem uma rua também que eu vi lá, eu dei que eu vou colocar a imagem pra vocês, que eu vi que tem uma entrada lá pra Belmond, aí eu fiquei pensando, caramba, Simon Belmond, do Castlevania, tá ligado? Eu fiquei nesse negócio aí, mas, cara, pareceu muito com o Castlevania, então, é basicamente isso, né, eu achei meio esquisito, mas eu achei interessante mesmo assim. E essa CEX ficava num shopping, e os shoppings daqui de Dublin, cara, eles não são iguais nos nossos shoppings, isso aí você vai ficar muito decepcionado, porque uma vez eu já falei com o venezuelano uma vez, lá do trabalho lá, e ele falou que shopping, assim, até na Venezuela, tanto aqui no Brasil e Venezuela, os shoppings, eles são grandões, porque é o padrão americano, e aqui em Dublin, infelizmente, os shoppings são pequenos, se você quer ver um shopping bom mesmo, vai lá no interior, eu infelizmente não fui no interior pra ver shopping grande, mas os shoppings que eu vi são muito incompletos, aqui, por exemplo, o cinema é longe do shopping, coisa que a gente não vê no Brasil, né, no Brasil o cinema é acoplado ao shopping, os dois fazem parte entre si. E, aqui, pelo menos pelo que eu vi, alguns shoppings tem praça de alimentação, outros da praça de alimentação, como esse que eu vi, são várias tendas que ficam assim, com comida e tal, tem o Burger King e tal, não tem um lugar específico mesmo, estão várias tendas, várias lojas e tal, que ficam separadas entre si, não tem uma praça de alimentação específica. E essa CEX estava bem lá, e aí eu acabei indo lá, mas, cara, é muito andada, só de ônibus mesmo, cara. Mas essa CEX também era bem, bem grande e tal, tinha vários títulos de PS Vita, de PSG, de Playstation 3, Playstation 4, Xbox, tem que ter, tem consoles e tal. CEX é um bom lugar pra quem quer comprar coisa usada. Agora, pra quem quer comprar coisa lacrada, aí tem que ir em outros lugares, é GameStop, por exemplo. Mas aí fica de olho porque esses lugares acabam sendo um pouquinho mais caros. Eu também fui na Smiths, que é uma loja lá que tinha brinquedos e tal, eu nunca pensei que isso era uma loja de videogame, até um cara do trabalho falar isso pra mim. Aí eu fui lá na Smiths, que é uma loja lá, e cara, tem uma sessão grandona, cara, no fundo da loja assim, é uma loja de brinquedos e tal, mas no fundo da loja assim, tem uma sessão gigantesca de videogame. Olha que interessante pra caramba. Eu olhei assim e falei, nossa, que louco. E lá tinha lá já o Switch, o Switch lançou ontem, é, ontem, é, o Switch lançou ontem e já tem lá as capinhas de Switch. O Switch, a capinha do Switch, eu me lembro um pouco do PSP, se você for ver um pouquinho a capinha do PSP, me lembra um pouco a capinha do Switch, pelo que eu vi ali, né? Que é, e é engraçado, que é uma capona assim, pra um disquinho, pra uma fitinha desse tamanho. E os caras no trabalho todos assim, nossa, acho que vou pegar o Switch daqui, o Switch tá ali. E eu só assim, não, não, eu vou, eu vou esperar, porque esses consoles são sempre assim, cara. Você vê as notas negativas do Switch agora. Tem que pegar o console e quando ele já estiver lá na frente, assim, né? Tem que esperar bastante pro console. Pelo menos eu penso dessa forma. Muita gente quer pegar já no hype, assim, já pegar na hora, assim, mas eu sempre tenho aquele negócio de esperar, né? O console evoluir e ver como é que ele tá indo, andando, por aí vai. Eu também visitei um parque lá no que eu tava lá, acho que é um parque botânico, o Botanic Park fala, não sei como é que é, mas tá aqui algumas imagens dele. E é basicamente isso. Essa foi a minha andada em Dublin, né? E as coisas que eu vi em Dublin, provavelmente nas outras semanas eu vou ver mais parques e tal. E infelizmente não vai ter nenhuma aquisição esse mês, porque com o aluguel aqui, com me apertado. Aliás, com questão de aluguel, só pra eu falar uma coisa aqui pra vocês, o aluguel aqui também tem esse negócio de depósito de segurança, que é basicamente você dá o seu salário e mais o mesmo salário. Você dá duas vezes o seu salário, mas no próximo mês você só vai dar o seu salário, entendeu? Isso é só um depósito de segurança, essa é a segunda vez que você paga. E esse depósito de segurança ele pode retornar pra você, se caso você ache alguém pra ficar nesse lugar, um lugar, por exemplo, no meu caso, se eu for pro Brasil de novo, aí eu tenho que avisar o cara que eu vou embora, pelo menos um mês de antecedência, e botar alguém aqui dentro, no meu lugar. Aí ele devolve o depósito de segurança. Mas aí é dessa forma que funciona, né? Eu não sei se funciona se você fala antecipadamente e o cara devolve mesmo assim, mesmo não tendo ninguém aqui, mas isso aí é como se fosse uma garantia, caso você quebra alguma coisa e tal, aí ele já vai ter um dinheiro lá, entendeu? De cobertura seu. E eu também aproveitei um negócio que eu vou mostrar até uma imagem aqui pra vocês, que é uma imagem bem interessante, que na Irlanda, você pagando, tem alguns lugares aí que se você paga 5 euros, você tem pizza, refrigerante e batata frita. Isso é foda, cara. Isso é muito, mas muito bom. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha primeira semana. Primeira semana de 31 restantes, hein? Vão ter 32 vídeos de vlogs de intercâmbio aqui de semanas e provavelmente de alguns outros tópicos e tal, mas esse de semana mesmo, esse semanal, vão ter 32. Esse é já o primeiro de 32. Olha só que legal, hein? 32 semanas, ó. Muito tempo, meu amigo. Muito vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Eu falo pra vocês e até a próxima.